Oi gente, tudo bem com vocês? O meu nome é Raquel, eu sou apresentadora do programa Giro da Gastronomia e eu estou aqui no Círculo Italiano, no Edifício Itália, no coração de São Paulo e hoje comemorando o coquetel de estreia do meu programa na TV Guarulhos. Bom, a Oldville está conosco aí desde o começo praticamente, que minha primeira máquina filmadora, quando a gente não sabia nada, eu comprei lá uma Sony. Mais uma vez para a Oldville, a Bidala, do fundo do coração, um grande abraço para você e obrigado por essa parceria nossa, só tenho que agradecer a você, equipamentos de ponta, eu recomendo para todos os meus amigos a Oldville. Estou aqui para te desejar toda a felicidade do mundo, toda a sorte de bênçãos da sua vida, que é mais uma das fases de sucesso, eu tenho certeza que haverão outras. Fala galera, aqui é o Márcio. Aqui é o Gustavo, queremos parabenizar a Raquel, que Deus continue traçando o seu caminho, viu? Essa pessoa que a gente chama demais, né parceiro? Muito, muito. Então, um beijo Raquel, que Deus continue te abençoando sempre, viu? Parabéns, beijo. Bem, queria mandar um super abraço para a Raquel Ozier, que é a nossa chefe do Júlio da Gastronomia, e dar as boas-vindas para ela aqui na TV Guarulhos. Eu tenho certeza que você vai ter muito sucesso na nossa família. A TV Guarulhos é uma família que recebe você, Raquel, de braços abertos. Não é isso, Nath? É verdade. Raquel, nós amamos você. Você é muito bem-vinda. Sinta-se em casa, porque a casa é sua. Agradeço imensamente a um dos meus patrocinadores, que é a Worldview. Está aqui, olha que legal. Olha aqui. Um beijo no coração de vocês. Muito obrigado, Worldview. Obrigado, Abdala. Que Deus abençoe vocês ricamente.